Fala pessoal, beleza? Galera, então, nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu não pude estar presente, como eu comentei com vocês, né? Achei que tinha testado positivo, fiz lá o exame e tudo mais, mas tá tudo ok. Só tô com sintomas fortes aí de gripe e o médico daí, ele recomendou que eu não fosse pra aula hoje, talvez fazer um exame amanhã. De qualquer forma, pessoal, como a gente não conseguiria remarcar a nossa aula, porque a gente já tá chegando no final do semestre, e aí a gente tem prova semana que vem, poderíamos, de repente, até jogar a prova do dia 24 pro dia 1º e ter a aula dia 24. Pensei nisso, mas a gente não consegue porque nessa semana aqui, 28 e 29, a gente vai ter evento, 30, 1º e 2º a gente vai ter TCC. E bem na quinta-feira é quando a minha equipe apresenta e eu avalio mais dois projetos. Então, infelizmente, não vai ter como a gente ter aula presencialmente. A gente tem ainda um conteúdo a vencer, que já é um conteúdo, pessoal, que eu coloquei no nosso último commit. Beleza, já falei pra vocês que ia deixar lá. Que ele vai estar no trabalho, né? Vocês precisam colocar essa parte de design no trabalho, deixar a aplicação bonitinha, ok. Mas não vai estar na prova, legal. Na prova eu não vou cobrar, até porque na prova vai ser mais prático e tudo mais, a gente tem menos tempo. Então, na prova não vai estar, mas no trabalho vocês precisam entregar com design bonitinho. E uma questão que alguns alunos já me perguntaram. Eu vou mostrar a biblioteca oficial do Angular, mas quem quiser resolver a questão do design do template com outras bibliotecas, com CSS próprio, não tem problema nenhum, contanto que a gente, né, que vocês consigam desenhar e deixar ali a aplicação de uma forma bacana. Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer aquele primeiro review que a gente sempre faz, ok. Só do que a gente terminou, né, do que ia ser feito na aula passada, ok. Do que eu ia colocar, na verdade, no último commit. Então, já deixei o projeto rodando, estou rodando no terminal à parte, não está lá no VS Code, ok. Mas o projeto está rodando. Aí é o seguinte, vocês já vão começar a ver aqui que tem algumas diferençazinhas na aplicação, né, porque eu já trouxe uma parte de design, então a fonte já não está mais igual e tudo mais, mas ok, né. Então o que a gente tem lá, pessoal? O cadastro do funcionário, se vocês olharem aqui, ele já está um pouquinho mais bonito, né, a gente já está utilizando o material design aqui, como eu disse para vocês na última aula, que eu já ia colocar para quem quisesse ir estudando, para quem quisesse ir adiantando. Então a gente já tem um formulário de cadastro, né, bonitinho. Listagem dos funcionários. Não estou utilizando o componente de tabela, né, só fiz um alinhamento com o CSS e pedir para que a tabela ocupasse todo o espaço. Quem quiser, né, utilizar o componente da tabela, acho bacana, né, e tudo mais. Fomos até o cadastro da folha, que continua exatamente igual. E daí já fiz a listagem das folhas, né, vejo aqui. Com a mesma ideia da listagem dos funcionários, mas aqui com a listagem das nossas folhas de pagamento, né, mostrando o ID da folha, quem é o funcionário, quantidade de horas, valor, salário bruto, e aí, e por aí vai. Um detalhe importante, depois olhem lá no projeto, pessoal. Já fiz alguns esquemas de formatar aqui, né, para que fique bonitinho também a informação, bem tranquilo, vocês vão conseguir pegar de uma maneira bem fácil. Mas qualquer coisa, pessoal, no decorrer dessa semana, me mandem e-mail que a gente vai conversando. De repente, para quem puder, pessoal, também, terça-feira de manhã, eu dou aula dessa disciplina. Eu vou disponibilizar esse vídeo para eles também, já que eu estou fazendo para vocês, e terça-feira pela manhã eu vou estar lá na faculdade. Então, quem quiser ir e me encontrar lá no Laboratório 402, também pode ir tirar algumas dúvidas, beleza? Então, foi isso que eu coloquei no último comit, pessoal. Já trouxe a parte do cadastro de funcionário com o design que a gente vai utilizar, e fiz a listagem das folhas, estiquei a tabela, centralizei, que vocês podem olhar nos arquivos de CSS de cada componente que vai ter tudo que a gente utilizou ali. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é que a gente monte um template para a nossa aplicação, então, eu vou colocar uma barra de navegação aqui em cima, que vai ser em comum para todos os componentes. Vou colocar uma área de navegação lateral aqui do lado esquerdo, né? E isso já vai fazer com que a gente vá entendendo cada um dos componentes, na verdade, como é que funciona o material do Angular, material design do Angular. E aí, pessoal, para a gente finalizar, eu vou fazer aqui no vídeo também o que eu faria em sala, é a mesma coisa que eu daria em sala, pegar o mesmo formulário, as mesmas coisas que a gente desenhou aqui, né? Para trazer para o cadastro da folha. A parte das tabelas, depois vocês podem fazer, podem tirar dúvida que a gente vai conversando. Beleza? Aí é o seguinte, né, pessoal? Para a gente começar, então, o nosso projeto já está rodando. Os dois projetos, tanto da API quanto o do front, né? Eles já estão rodando bonitinhos aqui. E para a gente começar, se o seu projeto já estiver rodando, você vai precisar parar, principalmente o front, né? Então, a primeira coisa que eu faço toda vez que a gente vai utilizar uma biblioteca é começar pelo Get Started aqui, né? Onde a gente vai ter algumas informações iniciais para começar a utilizar essa biblioteca dentro da nossa aplicação e já fazendo alguns testes. Então, ele pede, pessoal, que a gente instale, né, o material dentro do nosso projeto. Ele fala aqui que vai ser um ng-add e a maneira que eu tenho que colocar para instalar esse cara dentro do projeto. Como no último commit, pessoal, eu já disse que ia colocar, né, um exemplo, eu já instalei neste projeto que a gente tem aqui, nesse projeto nosso aqui, né, eu já instalei, ele já faz parte da nossa aplicação, que é o nosso projeto que a gente veio desenvolvendo. Então, eu não vou rodar esse comando de novo no console, mas é só você parar, pessoal, o projeto, copiar o código, colar lá e não tem mais o que fazer. Ele vai instalar. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que ele vai fazer algumas perguntas para nós, né? Ele vai perguntar se a gente quer selecionar um tema pré-construído, um tema pré-definido. Ele vai te dar algumas opções, né? Você pode clicar ali para ver as cores de cada tema, é a única coisa que muda. Vejam ali, selecionem qual é o cara que você quer e continua, né? Depois ele vai perguntar se você quer adicionar a parte de tipografia, né? Se de repente você for utilizar uma outra fonte, você não vai precisar disso, se não, é só adicionar também. E se você quer adicionar a pessoa a parte de animação dentro do seu projeto. Eu sempre adiciono, a gente vai acabar não vendo aqui, mas, pessoal, ele vai, caso você queira, vai deixar ali adicionado dentro do seu projeto e vai poder utilizar toda a parte de animação que ainda, inclusive, tem o link aqui para vocês darem uma olhada. Feito isso, pessoal, vai demorar um pouquinho, nada, né? Também muito demorado, não é nem parecido com a criação do projeto, a instalação do Angular e tudo mais. É rapidinho. E aí você já pode, pessoal, rodar o seu projeto de novo sem problema nenhum, ok? E você vai ver que se tudo der certo, a parte da fonte, que antes era aquela fonte que o HTML padrão acaba utilizando, que é, na verdade, o navegador que define qual é a fonte que vai ser utilizada como padrão, você já vai ver que vai mudar. Claro que seu formulário não vai estar assim, ele não vai aparecer assim do nada, né? Não é por causa disso que a sua tabela vai ficar assim, né? Mas vocês vão ver que a fonte já vai mudar. Aí se a fonte mudou, significa que o seu projeto já foi, né? No seu projeto já foi adicionado ali a questão da biblioteca que a gente vai utilizar, beleza? Feito isso, pessoal, né? Vendo que a fonte mudou, ok, mas feito isso, para ver se realmente está tudo ok, ele já te dá um exemplo aqui, né? Ele fala que está tudo configurado, mas aí ele já te dá um exemplo de o que a gente tem que fazer para que a gente consiga adicionar um componente dentro da aplicação, né? E aí ver se esse componente vai funcionar. Detalhe importante, pessoal, antes da gente testar, é sempre a mesma receitinha de bolo, sempre a mesma coisa, mas tem componentes que são mais complexos do que o outro, que precisam de mais coisas, então é interessante que você olhe sempre a documentação do componente e veja o que ele está pedindo para que ele funcione de acordo com o que você esperava ali, beleza? Esse é um ponto importante, eu vou mostrar algumas coisas na sequência já com relação a isso. Outro ponto importante, pessoal, é que a biblioteca não vai resolver tudo aquilo que você precisa, né? Com relação aos detalhes do estilo da sua página, alinhamento e tal e tudo mais, não vai. Então sempre que a gente trabalha com uma biblioteca de estilos, pode ser essa, pode ser o Bootstrap, pode ser o Tailwind ou qualquer outra biblioteca que vocês queiram utilizar, vocês vão precisar alguma coisa trabalhar com CSS na mão, como por exemplo, eu fui lá e alinhei essa tabela aqui, no meio, aumentei o tamanho dela para ocupar todo o espaço, aqui é a lista de funcionários. Se a gente olhar aqui o nosso componente da listagem de funcionários no CSS, eu criei aqui um estilozinho rápido, falei, ó, quero o tamanho 100% e alinha todo o conteúdo no meio. Maravilha, né? Ele foi lá e fez para mim. Então coisas que a biblioteca não resolve, eu vou ter que ajustar no CSS. Assim como na parte do cadastro de funcionário, né? Vejam como ficou o HTML dele, ó, bem diferentão daquilo que a gente tinha feito, mas a gente vai fazer junto isso. Mas se a gente olhar aqui, ó, eu precisei adicionar, né, uma classe de input, falando que eu queria o tamanho do meu input, que são as minhas caixas de texto em 50%, e o display block, para que ele, né, diga que aquele cara, ele vai ocupar a linha inteira, por mais que ele não ocupe todo o espaço, e quem vier na sequência, vamos ver aqui no cadastro de funcionário, que não venha ao lado, venha para baixo, ó. Se eu comentar isso daqui e salvar, ó, ele vai, ó, mudar aqui o estilo, não está mais tendo 50%, todos estão um do lado do outro, né, e por aí vai. Então, a biblioteca, pessoal, de longe, não vai resolver todos os seus problemas, mas, obviamente, vai ajudar em muita coisa que talvez a gente precisasse fazer com o CSS na mão, beleza? Visto isso, então, pessoal, como é que a gente vai fazer o primeiro teste? Qual é sempre a receita de bolo que a gente tem que seguir, para que qualquer componente minimamente funcione na sua aplicação? Então, ele fala lá para mim, ó, vamos mostrar um componente, ele fala que vai mostrar um componente que é o slide, e a primeira coisa que ele fala, ó, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó, que a gente precisa importar este módulo, né, lá no nosso arquivo de módulos. Pessoal, para cada componente tem que adicionar esse cara, né, tem que fazer uma importação para aquele componente que você está utilizando. Então, se a gente olhar aqui no nosso projeto, aqui no nosso arquivo de módulos, vocês vão ver que tem várias e várias importações que não tinha na aula passada, e todas essas importações, tem uma sobrando ali, ó, que está mais clarinha. Todas essas importações que eu fiz foi para desenhar basicamente aquele formulário que vocês viram do cadastro de funcionário. Então, eu importo aqui em cima e digo que eu vou utilizar aqui embaixo. É isso, sempre a gente precisa fazer isso. Então, o que eu vou fazer, ó, eu vou pegar a importação, porque ele não vai fazer a importação automaticamente, não adianta, você vai ter que adicionar esse cara aqui na mão. Então, olha lá, adicionei, ele está reclamando, né, na verdade não está reclamando, mas não está dizendo que eu estou utilizando. Peguei esse cara e joguei aqui embaixo e fechou. Olha lá, eu já posso utilizar o componente na minha aplicação. Detalhe, né, pessoal, para deixar o vídeo menor, eu vou fazer, né, vou fazer toda a apresentação na sequência e daí vocês vão pausando aí, obviamente, para pegar cada pedacinho. Então, está ali, ó, né, eu faço a importação aqui em cima, digo que a minha aplicação vai utilizar aquele módulo aqui embaixo. E agora, olha lá, ó, se eu pegar o meu componente raiz, lá na parte do HTML, né, que a gente tinha lá todos os links, o router outlet ali e tudo mais, e copiar, ó, o componente ali dentro, e aí ele fala para a gente rodar a aplicação, vou jogar aqui embaixo, ó, vou salvar. Vamos voltar ali para a minha aplicação, ó, tá lá, ó. Por que que está aparecendo aqui, ó, porque eu joguei embaixo do router outlet, né, que é aonde entra os componentes que são dinâmicos, né. Então, se eu clicar aqui em cadastrar funcionário, na verdade, já está, ó, listar vai aparecer ele, cadastrar, listar, ó, todo está ali, ó, ok. E aí eu clico e eu tenho o componentezinho ali, ó, sendo, né, mostrado. E daí, obviamente, eu não estou, a gente não vai falar por enquanto de como ele vai funcionar. Na verdade, nem vamos utilizar esse componente, mas vamos utilizar outros que vocês podem, com a mesma ideia, depois utilizar este componente. E a regra sempre é essa, a receita de bolo para utilizar aqui, pessoal, é sempre essa. Então, você vai lá no seu módulo, faz a importação dele aqui em cima e depois diz que ele vai ser utilizado aqui embaixo. Fez isso, você já vai poder colocar ele, pessoal, no seu HTML e, obviamente, daqui a pouco começar a manipular ele para pegar as informações e por aí vai, beleza? Então, essa era a primeira parte, pessoal. Vai lá, instala o seu Angular, né, material, responde tudo aquilo que ele pede ali no console, né, roda o projeto para ver se não vai ter nenhum problema, faz o primeiro teste com o slide, né, e se tudo estiver ok, você pode utilizar todo o framework na sua aplicação. Feito isso, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, na nossa aplicação é desenhar o template que vai ser em comum para todos, né, para toda a nossa aplicação. Então, o que eu quero? Eu quero uma barra de navegação, eu quero um menu lateral para selecionar, para clicar nisso daqui, né, e vou reservar a parte do meio para que a gente, obviamente, vá renderizando os nossos componentes. Não vai ter rodapé, mas com isso já vai ficar bacana. E depois a gente faz o cadastro ali da folha. Ou, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um, com um input e o botão, talvez, pessoal, porque os demais é a mesma coisa, ok? E daí para o vídeo não ficar tão longo, os passos depois vão ser exatamente iguais, beleza? Então, qual é a ideia, pessoal? Aqui, né, no nosso componente raiz, tudo que a gente colocou, né, aqui, a gente já está vendo que está aparecendo para toda a nossa aplicação, né? Vamos, acho que eu não salvei aqui, depois que eu removi. Olha lá, né, então os links acabam aparecendo, desculpa, sempre, né? E a ideia é essa, só que a ideia é que eles fiquem no menu lateral, e que aqui em cima tem uma barra de navegação, né? E por aí vai. Mas o detalhe é, pessoal, que tudo que eu colocar para baixo, então aqui eu poderia, por exemplo, né, vamos colocar um H1. Então, aqui tem um rodapé. E aí eu poderia criar um componente só para o rodapé, dar um NG, G, C, geral, um componente separado. A mesma coisa eu poderia fazer aqui, mas eu não vou me estender muito. Então, eu vou deixar tudo aqui no componente raiz, mas poderíamos separar cada partezinha também e um componente separado. Aí eu poderia ter, sei lá, aqui, um H1, para o par, né, que vamos colocar aqui, tem uma toolbar, que a gente chama, né? Ou uma barra superior. E aí do lado esquerdo também, né, vamos colocar ali, ó, aqui tem uma navegação. Então a ideia é essa, né? Claro que tudo isso daqui vai dentro da navegação, né, e tudo mais, mas a ideia é que a gente crie uma estrutura e que, né, no meio dessa estrutura os nossos componentes vão sendo, né, renderizados. Se a gente salvar isso daqui, ó, é essa a ideia. Vem uma toolbar, a barra de navegação fica escondida do lado esquerdo com esses links e o rodapé a gente não vai colocar. E isso daqui vai mudando de acordo com o que a gente vai clicando em cada link. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Então, vamos lá, ó. Eu vou deixar comentado isso daqui pra não atrapalhar muito a gente nesse primeiro momento. Eu, na verdade, vou comentar tudo isso daqui. E vamos desenhar a nossa tubar, essa barra, pessoal, que aparece ali em cima. Como é que isso funciona? Na receitinha de bolo que a gente acabou de ver. Mas primeiro eu tenho que ir nos componentes. E quando eu clico em componentes, ele mostra pra mim, ó, quais são os componentes disponíveis que essa, né, biblioteca oferece pra gente poder utilizar. Então, tem o autocomplete, tem o badge, tem o botãozinho ali de planilha, né, como se fosse as planilhas que a gente clica ali embaixo. E a gente vai descendo aos botões e tem, pessoal, vários e vários componentes. Cada componente desses, pessoal, tem a mesma ideia que um componente nosso, né, do cadastrar aqui, ó. Só que é um botão. Então, a biblioteca foi lá, gerou um componente que vai ter o seu HTML, o seu TS, o seu CSS e desenhou o botãozinho ali pra que alguém pudesse adicionar isso dentro da sua aplicação e pudesse utilizar. É a mesma ideia, de uma maneira muito parecida com os componentes que a gente já tem, só que, obviamente, com um trabalho bem grande pra desenvolver isso daí, ó. Aí tem um progress, tal, e tudo mais. O cara que a gente vai utilizar, pessoal, pra começar é o nosso toolbar. Tá aqui a nossa barra, né, de ferramentas, digamos assim. Nela, pessoal, né, o que a gente encontra? Qual é sempre a ideia? Sempre um overview. Então, tem explicações rápidas, alguns exemplos, tal, e tudo mais, né. Aí tem a parte da API que é muito importante, que é onde ele fala aqui, ó, a importação que tem que ser colocado lá no nosso arquivo de módulos. Ele fala já aqui. Então, é aqui que eu tenho que pegar como eu vou fazer a importação. Maravilha. E tem alguns outros exemplos que não tem aqui no overview, que daí ele vai falando, ó. Quer uma barra básica, né? Quer alguma... Aqui o que ele tá falando? Eu não lembro qual é esse teste, mas sempre que tiver essa mensagem, ó, é só você clicar aqui, ó, que ele vai te levar pra uma outra plataforma pra você testar lá também, que é o Stack Blitz. Não vou abrir aqui, depois vocês dão uma olhada. Ele fala aqui, ó, pessoal, com várias linhas, né, e ele vai dando vários e vários exemplos. Claro que isso daqui, pessoal, não é, né, apenas o que pode ser feito com cada componente. Dá pra fazer mais coisas, mas aqui é a documentação oficial. Então, ele te dá como utilizar aquilo, mas, obviamente, não se estende muito. E um detalhe importante, tem componentes que dentro deles, de repente, no exemplo que tá sendo utilizado, eles estão utilizando outros componentes. Como, por exemplo, essa barra aqui, ó, ela tá utilizando ícones. Ícone é um outro componente. E o detalhe importante, ele não te fala como utilizar o ícone aqui, ele só utiliza. Então, se você quiser saber se nesse componente aqui, né, ele tá utilizando outro cara, como esse outro cara funciona, encontra um outro componente aqui e sai atrás dessa outra utilização. Beleza? Mas vamos lá, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, a importação. Eu não sei se nesse projeto eu já tinha colocado, mas acho que não. Vou lá no meu arquivo de módulo. Tubar, tubar, tubar. Não tem aqui. Vamos deixar ele ali. Deixa eu apagar esse cara que não tá sendo utilizado. Depois, se precisar, eu importo ele novamente. Então, eu importei aqui, ó. Copio o módulo que eu estou importando. Jogo este cara aqui embaixo. E maravilha. Tá pronto. É basicamente isso que eu preciso. Ok? Não preciso, né, de muito mais coisa. O próximo passo, né, é a gente, pessoal, conseguir colocar, né, uma barra, né, de uma tubar, né, ali na nossa aplicação. Então, ele vai falar aqui, ó. Primeiro começa com uma linha, né, ele dá aqui um exemplo, né. E aí, ó, ele fala, ó, quer usar algum tema, ele te dá algumas opções pra mudar a cor e por aí vai. Mas vamos lá, ó, pessoal. E um detalhe importante, né, sempre que vocês olharem algum exemplo, e aí vocês vão clicar aqui, ó, pra dar uma olhada no código, pessoal, tentem seguir exatamente o que tá no HTML, o que tá no TS, o que tá no CSS. É sempre um conjunto pra tudo isso funcionar, né. Então, se eu chegar aqui no exemplo, quero utilizar a barra simples, venho aqui e copio só isso, não vai ficar daquele jeito. Por quê? Porque por trás tem o CSS aqui, ó, fazendo um espaçamento pra algo ficar pra esquerda e algo ficar pra direita, ok? Então, deem uma olhadinha ali, né, pessoal, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que a nossa barra, ela fique exatamente do jeito que tá ali. Mas vamos lá, vamos começar, vamos começar pela barra simples ali, que tá aqui só pra gente ter um primeiro exemplo, daí a gente desenha uma barra um pouquinho mais bacana e daí eu faço algumas coisas na mão, mas tem muita coisa aqui também. Então vamos lá, pegar simplesmente a barra que tá aqui e já joga lá, ó. Lá no nosso HTML, lá em cima, ó. Joga aqui. Pessoal, se você fez a importação, se tiver tudo ok, não é pra dar erro. Se der erro é porque a importação, a instalação, alguma coisa deu errada. Então aqui vamos colocar, ó, folha de pagamentos. Por incrível que pareça, o meu F do teclado não está funcionando, daí eu tenho que fazer o código ASC aqui. Vamos salvar isso daqui, ó, e vamos dar uma olhada, ó. Ó, salvei. Vou lá na minha aplicação e tá aqui, ó. Ele já colocou a minha barrinha ali em cima. Obviamente que não é que nem aquela aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, ó. É a primeira, mas daí eu posso evoluir pra chegar, né, até um nível um pouquinho mais avançado. E aí é só olhar os exemplos. Ah, eu quero aqui, ó, a segunda barra, ó. Ele mostra aqui pra mim, ó. Tá lá, ó, o que que eu preciso colocar, o que que eu não preciso, ó. Vejam que aqui já tem botão. Talvez tenha que fazer a importação do botão, né. Já tem o ícone. Tudo que começa com mate é sempre, né, são sempre os componentes, pessoal, da biblioteca que a gente tá utilizando agora. Então, se tem a toolbar, tem que tá importada lá. Se tem o mate icon, tem que tá importado ali. Se não, não vai funcionar. Ok? Aí vamos lá, né, vamos evoluir, ó. Ele diz aqui pra mim, ó, no overview, eu tô aqui ainda, que se a gente quiser, ó, lá mais pra baixo, ó, trabalhar com uma questão de tema, eu posso utilizar uma propriedade color e definir primary, accent ou warn pra que ele mude as cores ali pra mim, ó. Então, o que eu vou fazer, ó, é colocar um color aqui e vou colocar um primary pra ver como é que vai ficar, ó. Voltei lá e ficou. essa é a cor primária do tema que eu escolhi quando eu instalei a biblioteca. Então, lembra lá que na instalação ele fala que eu posso escolher, se eu não me engano, quatro temas, dependendo do tema que você escolher a cor. É a cor que, na verdade, vai aparecer ali. Aí eu posso mudar ali, né, pra accent, se eu não me engano. Ó, fica amarelo. E a outra é warn. E aí você escolhe, pessoal, a cor que você quiser. Beleza? Aí vamos lá, pessoal. Vamos evoluir. Eu vou fazer mais alguns exemplos com este carinha aqui que tá lá, mas daí eu vou escrevendo no código. Tem muito do que eu vou fazer aqui e lá, mas pra que a gente escreva um pouco de código e não só copie e cole, né? Qual é a ideia, pessoal? Eu quero do lado esquerdo aquele botãozinho que é o cara que, na verdade, vai me abrir o menu do lado esquerdo, né? Então, aqui não tem, porque eu criei uma barra básica, mas eu quero um cara que tem, ó, essa ideia aqui, ó, esse botãozinho que na barra básica não tem. Se vocês olharem o exemplo, vai ter um botão ali, ok? Esse botão vai ter um clique, né, e tudo mais. Eu preciso definir algumas propriedades dele, mas esse botão não vai ter texto, ele vai ter um ícone. Então, eu vou ter aqui, ó, um mate traço icon. E vejam que já deu problema. Por quê? Porque eu não fiz a importação do módulo de ícones. Então, aqui também não tá falando pra mim, se a gente olhar nos exemplos, ó, aqui vai ter o ícone. Como é que trabalha com esse cara? Por quê? Porque aqui é documentação da barra de navegação. Maravilha! Então, eu vou lá no ícone, porque eu preciso de quê? Da importação que vai ser necessária, colocar no meu projeto. Vou pegar esse cara, vou lá no meu arquivo de módulos que eu fechei, fechei e não era pra ter fechado. Vou importar ele, copio ele e jogo lá embaixo. Salvei! Já parou de dar erro. Ok? E o ícone que eu quero é o ícone de menu. Claro que eu não posso escrever qualquer coisa aqui. Por isso que eu recomendo depois vocês olharem, pessoal, lá na documentação como que eu utilizo um ícone, né? Porque pra cada ícone tem um nome. Por exemplo, se eu colocar add aqui, ó, falta coisa. Eu não sei se vai funcionar porque falta coisa ali, ó. Mas tá lá, ó, o addzinho aqui, ó. Tão vendo? O mais, né? Se eu colocar menu, ele aparece o ícone do menu. Beleza? Tá ali. Não tá pronto, obviamente, mas ele tá ali. E é isso que a gente, então, vai precisar. Então, pra cada ícone tem um nome. Dá uma olhada na documentação quando você for adicionar um ícone porque você vai ter que, obviamente, escrever um carinha certo ali, né? Um ícone com o nome correto. Esse botão, pessoal, que eu coloquei aqui, eu não quero ele com esse estilo, né? Eu quero ele com um estilo um pouquinho diferente. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade que vai ser um mate traço icon traço button. Ah, Bruce, mas da onde vem isso? Vem lá da documentação do componente dos botões. Claro que aqui, ó, nessa documentação, ó, e vejam que bacana já ficou ali, ó. Tão vendo? Já virou o que a gente precisava. Mas claro que aqui, ó, no nosso toolbar, lá no exemplo, aqui ele já vai falar pra mim. Ó, tá aqui, ó. Ó, é essa propriedade que você utiliza. Mas se você quiser saber mais sobre botão, o que que você faz? Vem aqui e olha lá os botõezinhos, ó. Bem, provavelmente, esse é o cara que a gente tá, né, utilizando. Ok? E é muito disso, pessoal. Você olhar o que tá sendo utilizado num componente, ver que esse componente utiliza outros componentes, correr atrás de outras informações pra que tudo aquilo que você queira fazer funcione. E, pessoal, o design é mais ou menos por aí. Você vai ter que ir correndo atrás das coisas pra fazer com que isso, né, dê certo. Beleza? Então tá ali, pessoal. A gente já tem o nosso botãozinho que não tem ação nenhuma. Já tem aqui a nossa, né, já tem aqui o nosso título, né, da barra. E acho que pra gente começar já tá ok aqui. A gente já consegue começar a fazer algumas coisas. É sempre nessa pegada. Beleza? E agora, pessoal, o que a gente vai colocar é a navegação. Esse cara que, quando eu clicar aqui, ou de repente, se eu deixar ele, posso deixar ele fixo, aberto, mas que tem aqui ao lado esquerdo algumas, né, coisinhas pra eu clicar. porque o espaço do lado direito vai ser o espaço pros componentes serem, né, carregados, recarregados e serem mostrados ali toda vez que a gente clicar num link. Beleza? Não sei porque eu tava de fone até agora, porque eu não tô escutando ninguém, né, acho que é costume do ano passado. Deixa eu fazer uma pausa aqui e já só vou tomar água. Então, voltando ali, pessoal, pra vocês, vai continuar ali, porque eu só tô pausando e continuando, né, não vai ter o tempo que eu parei pra tomar água. Mas vamos lá. Então, o que a gente quer agora é do lado esquerdo ali, pessoal, é se, né, essa navegação. A gente já tem um cara pronto só pra fazer isso, né, dentro aqui da biblioteca que a gente tá utilizando, que é esse cara aqui, ó. Cadê ele, ó? O Saidnave. Beleza? Então, ele é um, né, como o próprio nome já diz, é uma navegação lateral, ok? E daí ele fala aqui, ó, né, como é que vai funcionar. Ó, você vai ter do lado esquerdo algo pra colocar os seus links, do lado direito um conteúdo principal. E ele vai te dando aqui, ó, pessoal, várias e várias possibilidades pra abrir, pra fechar, pra deixar sempre estático. É um componente bem interessante, ele é bem bacana, ele faz bastante coisa, né, ele tem mais exemplos aqui, ó. Ó, clico aqui e aparece que é essa a ideia e esse carinha aqui é o nosso botão que tá lá em cima, né, ele vai te dando outras opções aqui. Então, ele é bem, bem interessante, dá pra fazer coisas bem legais com essa navegação lateral. Primeira coisa, pra começar, pessoal, é fazer a importação dele. Então, eu vou lá novamente no nosso arquivo de módulos, vou importar aquilo que a gente vai utilizar dentro da aplicação. Salvo ali. E agora a gente vai começar a desenhar ele, pessoal. Eu vou desenhar ele na mão, pessoal, só pra gente ir se familiarizando aqui e tudo mais. Mas, novamente, todos os exemplos com algumas modificações, pessoal, é basicamente o que eu tiro daqui. Beleza? O que eu já tirei daqui, o que eu fiz adaptações pra gente e tal e tudo mais. Então, se vocês olharem o exemplo que tá aqui, muda muita... Muita não, não. Muda bem pouca coisa. Ok? Então, podem se basear por aqui. Não tem problema nenhum que vai funcionar igual também. Mas, pra gente escrever um pouquinho de código e pra vocês irem entendendo ali e eu vou explicando cada parte do componente, a gente... Eu vou desenhar ele aqui. Primeira coisa que eu preciso, pessoal, pra esse cara é um container, que é o que ele chama. Porque se a gente for olhar aqui, a navegação, na verdade, ele não é só o lado esquerdo. É tudo isso daqui. Ok? Essa... Sai de nave, por mais que ele se chame sai de nave, ele tem o lado esquerdo e tem o lado do conteúdo, como a gente viu aqui. Então, tem o conteúdo que é desenhado e tem o conteúdo principal. Então, se tem dois lados que vão ser controlados, eu preciso de alguém por fora controlando esses dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Então, o primeiro cara que a gente vai colocar é um mate-side side-nave-container. Beleza? Já não deu erro, né? Tá funcionando. E aí, eu preciso, pessoal, do meu lado esquerdo, ok? Que é um mate-side-nave. Beleza? Então, essa é a minha navegação lateral, side-nave, né? Navegação lateral. E eu preciso um cara do meu lado direito que é o meu conteúdo, que é o mate-side-nave-container. Ok? Então, aqui é o meu lado esquerdo que vai ser aberto, fechado ou eu deixo sempre aberto, né? Então, aqui eu posso até colocar, né? Aqui a gente vai ter os nossos links e aqui a gente vai ter o nosso conteúdo. Beleza? E aí, inclusive, pessoal, se vocês já entenderam a ideia, é só você pegar esse router outlet aqui e jogar pra cá. E podemos trazer, inclusive, pra cá o comentário que a gente tinha antes e o que ele tá dando erro aqui embaixo. Sobrou alguma coisa. Sobrou... Ah, faltou o fechamento aqui, acho que de alguma coisa. É isso. Tá faltando o fechamento do comentário. Então, olha lá, pessoal. Lado esquerdo aqui, lado direito aqui. Beleza? No lado direito não vai mudar muita coisa. Talvez eu tenha que adicionar um CSSzinho só pra ele não ficar tão grudado com o lado esquerdo, mas é basicamente isso. E agora, do nosso lado esquerdo, ok? Do nosso lado esquerdo, aí sim a gente vai precisar fazer algumas coisas. Como, por exemplo, pessoal, criar uma ID pra ele. E a gente pode criar já dessa forma, chamando ele do jeito que a gente quiser, mas isso é importante. Eu vou chamar ele de side-nive. E ele tem diversos modos. Depois, deem uma olhadinha ali que vocês vão entender como funcionam os modos. E eu vou deixar ele do lado. A princípio, se a gente olhar aqui na nossa aplicação, inclusive ele já carregou o nosso componente aqui da listagem, porque a gente trouxe o nosso router outlet aqui pra dentro, ok? Ah, por isso que deu erro, sobrou ali o tracinho. A gente já trouxe ali pra dentro e a gente tá na página da listagem, ó, né? Então, se eu tirar tudo isso daqui, ó, não vai ter nada. A única coisa é que tá sobrando um traço, mas depois, como eu vou apagar os comentários, ele aparece em algum lugar que eu não tô vendo. Ok? Ah, já sumiu. Então, olha lá. Eu não tenho os links ainda aqui pra clicar, mas se eu acessar aqui, ó, pela rota, né, eu consigo ver o conteúdo aqui. E se eu clicar aqui ainda, ó, não acontece nada. Ok? Não vai acontecer nada ali. Como é que eu faço, pessoal, pra conseguir fazer com que ele mostre ali alguma coisa? Deixa eu ver o negócio aqui. Só ver se ele vai mostrar direto, não. Vamos deixar ele sair de mesmo, porque tá realmente faltando um cara. Que é o nosso botão, né? O nosso botão, ele tem que ter uma ação. Ele tem que fazer com que esse lado esquerdo, ele abra e feche, pessoal. E eu não preciso, na verdade, programar nada pra que isso aconteça, porque já tá pronto. A única coisa que eu preciso fazer é dizer que eu quero um clique pra esse meu botão, que a gente já sabe, né, como é que gera um clique. Aqui, ó, eu vou chamar exatamente o nome que eu dei aqui embaixo, esse sideNave. Então, eu vou chamar o meu elemento sideNave. E ele, internamente, pessoal, já tem um método chamado toggle. Que é um método que troca a abertura pelo fechamento ou o fechamento pela abertura do componente, ok? E aí, ó, quando eu clico, obviamente ainda não acontece nada. Por quê? Porque eu não tenho nada aqui dentro, ok? Vamos colocar aqui, ó, um H1 e vamos testar o sideNave. É por isso que também não tava mostrando nada. Agora, ó, olha lá, ó, já tá acontecendo. Beleza? Antes, por que ele não mostrava? Porque não tem nada. E se eu clico ali, não tem nada pra ele desenhar, né? Por isso que eu achei estranho aqui, né? Tinha até me esquecido. Deixa eu ver o negócio aqui. Não, mas é... Porque não são essas propriedades. Esse autocompletar, é, o autocompletar, ele não... Não tá trazendo o que eu quero, na verdade. Depois eu lembro quais as propriedades que a gente utiliza ali. Porque tem, né, uma forma de a gente deixar sempre aberto. Acho que eu lembrei. E esse modo aqui, ó. Deixa eu deixar ali, ó. Tão vendo que quando eu clicar aqui, ó. Ó, aqui ele não escureceu o lado. Ele tá igual. Se eu mudar aqui, ó, pra push... Agora eu lembrei. Tem coisa que a gente acaba esquecendo, né? Clico aqui, ó. Agora ele escureceu. E o over... Deixa eu salvar aqui, ó. Tão vendo que ele vem por cima, né? Antes não vinha por cima. Ele puxava pro lado. E deixou escurinho. Isso é a forma, pessoal, que você vai definir com que ele mostre ali pra você, né? Como é que vai ficar e tudo mais. Pra mim não vai fazer... Diferença nenhuma. Eu gosto do side. Se eu não me engano, pessoal, posso tá errado. Depois eu vou ter que dar uma pesquisada. Pra gente deixar ele já aberto é opener. E eu não preciso, acho que, definir nada aqui dentro. Ó lá. Ele já veio aberto. Era isso mesmo. Beleza? Então, são algumas, né, configuraçõezinhas bacanas que a gente pode fazer. Que tem aqui no... Algumas coisas tem aqui no próprio material. Outras a gente tem que correr atrás, dar uma pesquisada e por aí vai. Beleza? Então, a gente já consegue ter uma área lateral, né? Eu não vou deixar, não gosto de deixar aberto. Vou deixar ele fechado com o side. E aí, criando o clique do botão e falando pra ele trocar, né? Sempre que a gente clicar no botão, ele vai fazer o efeito de abertura e de fechamento. Beleza? Tá ali, ó. Bonitinho pra nós. Claro que esse lado esquerdo tem que ter link ali pra nós. Mas vejam que a gente tem um problema. Que o nosso side-nave aqui, ó, ele tem o tamanho do conteúdo, a altura do conteúdo que eu tenho do lado direito. Ou seja, se eu for no cadastrar aqui agora e abrir aqui, ó, ele vai ter, né, ó, o mesmo tamanho. Se eu for no cadastrar do funcionário, olha lá, ele tem o tamanho do conteúdo. O que não é bacana, né, é isso. Então, a gente precisa, pessoal, resolver essa questão pra que, né, este carinha que a gente tem aqui, que na verdade é o nosso container, que ele ocupe todo o espaço, né, que esse container aqui vem logo abaixo da toolbar, que ele ocupe todo o espaço, que na verdade é a altura, né, que a gente tem ali disponível, ok? E pra gente fazer isso, vai precisar, pessoal, de um pouquinho de CSS. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou no CSS, aqui, vou criar uma classe chamada container, né, ou podia ser content de conteúdo, mas é o espaço que a gente tem abaixo da barra. E eu vou falar, pessoal, né, pra essa classe que eu quero que a altura ela tenha, pessoal, 100%. Só que se eu colocar 100%, teoricamente, ele ocuparia todo o espaço da tela e não é essa a ideia. Então, eu quero, existe, né, dentro do CSS uma função chamada calc, que eu quero que ele pegue 100% menos 64 pixels, e aí sim a gente vai ter o tamanho correto. Por que 64 pixels? Porque eu sei que 64 pixels é o tamanho padrão da barra. Então, por isso, 64 pixels, beleza? Feito isso, ó, coloquei ali, então por isso que eu disse que, né, o... a biblioteca não resolve tudo pra nós. O que que eu faço, ó, venho no meu container e digo que eu quero aplicar uma classe chamada container. Se a gente não esqueceu nada aqui, ó, pessoal, vamos testar lá, ó, abre aqui, tão vendo, ó, talvez dependendo do brilho do monitor aí e tudo mais não dê pra ver, mas agora ele vem até aqui embaixo, ó, ele tá ocupando todo o espaço disponível independente, pessoal, do tamanho do seu conteúdo, ok? Se a gente mudar aqui, ó, pra listar os funcionários, o tamanho aqui, ó, não diminui, então já fica bem melhor, né? Feito isso, né, resolvemos ali o problema do tamanho, agora a gente vai, pessoal, adicionar os links ali, né, então aqui do lado esquerdo eu vou ter alguns links, e esses links, pessoal, dá pra gente fazer de diversas formas, ok? E aqui acabou, tá? Só pra avisar pra vocês que a parte da navegação acabou, né? Agora a gente só vai adicionar os conteúdos aqui dentro, dá uma alinhada aqui pra não ficar tudo muito grudado, e já temos o template geral da nossa aplicação, e é simples assim, ok? Claro que dá pra evoluir, fazer muitas coisas, mas a gente não vai, né, se ater muito a parte, né, do design, do template, contanto que ela fique organizadinha, bonitinha, é o máximo que a gente vai cobrar, inclusive porque eu já falei pra vocês que a minha parte de CSS e de design é um tanto quanto complicada, né? Então vamos lá, pessoal, desse lado aqui, ó, da parte dos links que eu coloquei um H1, poderia, ó, se eu colocar vários H1s aqui, a gente vai ter a nossa barra aqui, e tudo mais, estão vendo ela aqui, com vários H1s, a gente quer uma lista de links, então, eu até poderia colocar os links aqui um embaixo do outro, né, a gente poderia copiar o que a gente tem aqui agora e trocar por isso daqui, tirando, obviamente, né, aqui, ó, o comentário, tiro o comentário aqui também, tem mais um erro, sai de nave, eu tô copiando e colando as coisas bem complicada, né, deixa eu ver só o que ele tá reclamando aqui, ela tá, parece que tá fechando antes, deixa eu só dar um pause aqui, deixa eu só ver o erro, por algum motivo, os comentários aqui embaixo, estão tudo errados, deixa eu tirar, deixa eu tirar esses comentários aqui pra ver se é isso, não, achei que fosse, peraí, deixa eu ver, já resolvo, descobri, a minha tecla de atalho tá fazendo abrir o terminal ali sempre, que é o paro aqui, o OBS, por algum motivo, na hora que eu copiei e colei, ó, o fechamento do sai de nave sumiu, fechou, voltamos pra cá, temos a nossa lista de links aqui, mas obviamente que isso daqui não é muito legal, né, não tá muito bacana, então dá pra gente melhorar também, como é que a gente melhora isso pessoal, tem outro cara aqui, que a gente vai encontrar aqui nas listas, né, ó, que a gente pode utilizar pra ficar um pouquinho mais bacana, então eu posso utilizar uma lista que seria um LI lá, um OL, né, um OL, daí os itens de lista são esses caras aqui, mas a gente pode utilizar ele pra dar uma melhorada aqui na nossa, né, aplicação, tem mais exemplos, ó, com ícones, que é o que eu vou utilizar, ó, e por aí vai, então eu vou utilizar um cara desse pra gente poder exibir os links ali, a gente vai utilizar uma lista e dentro da lista vai ter os, né, ícones e do lado dos ícones a gente vai ter o link ali, né, mais ou menos com essa ideia, mas vamos acabar utilizando uma lista pra deixar bem organizado, então vamos lá, vamos pegar a nossa lista, a gente traz pra cá, ok, e ali dentro, né, então a gente vai ter, vamos deixar os links pra baixo, depois a gente aproveita eles, um mate traço nave, é, já da navegação traço list, ó, então eu tenho uma lista de navegação, beleza? dentro dessa lista de navegação já vai o meu link e depois o processo que eu fizer pra um eu faço pra todos os outros, já trago ele pra cá, não preciso nem de um item de lista, né, aqui, por que pessoal? porque esse cara aqui, ó, ele vai ter uma propriedade que vai fazer com, como, né, ele, se fosse esse item da lista, que é um mate traço list traço item, beleza? vamos dar um enter aqui pra mostrar tudo na mesma tela, se eu salvar ele vai jogar pra lá, então não adianta porque sempre que eu salvo ele autoformata e eu não coloquei, acho que aqui no desktop as linhas de guia pra ele, quando chegar num limite de caracteres aqui ele jogar pra baixo, ah, eu até coloquei mas é que o zoom tá alto, eu aumentei o zoom por causa da aula, mas vamos lá, pode deixar ali não tem problema nenhum, qualquer coisa, se ficar muito pro lado direito eu vou ali nas configurações e mudo isso, ah, então feito isso pessoal, vamos salvar aqui, ó, no link basicamente a gente não precisa de mais nada, a gente consegue ver aqui, ó, do lado esquerdo, ó, que já virou um linkzão bacana, tá vendo, que era isso daqui só colocando essa lista de navegação e um link com essa propriedade, ó, já tá bacana, né, eu poderia já pegar todos os meus outros links que estão aqui, jogar ali pra dentro, não há mais a necessidade de BR porque ele sabe que é um item, né, de uma lista e ele vai exibir isso pra baixo, ó, todos pra baixo aqui, ó, ó, né, e todos com a mesma propriedade, ó, vamos jogar ali, ó, ó, maravilha, salvei, voltei ali e daria pra gente fechar com isso daqui, ó, já tá bacana, já é legal e fechou, né, mas vamos colocar, é, vamos colocar os ícones ali, né, pra ficar bacana e pra que a gente consiga exibir um pouquinho mais legal, então, aonde que eu quero, pessoal, o link, o link não, o ícone, dentro disso daqui, tudo isso daqui é o link, tudo isso daqui é o link, então eu quero dentro do link, vamos dar um enter aqui, ele vai salvar, a hora que eu salvar ele vai dar uma zoada ali, mas, dentro do link, antes do texto, eu vou querer um ícone, esse ícone, pessoal, é, aí a gente vai colocar aqui, ó, qual o ícone que a gente quer, posso colocar um add aqui, ó, agora ele deixou aqui porque já estourou lá pro lado direito, maravilha, e agora, o, né, o que a gente tem, ó, é um íconezinho aqui, ó, beleza, e é mais ou menos isso, pessoal, ah, mas eu não sei qual é, né, o nome que eu tenho que colocar ali, ó, dá pra achar por aqui, mas eu não lembro direito onde que é, ó, mas coloca aqui, ó, icon material angular, e tá aqui, ó, né, é só você vir aqui e você vai em, opa, aqui veio pra cá, né, não era isso que eu queria, deixa eu lembrar onde é que tá esses caras que ele mostra a lista pra nós dos ícones, é esse cara aqui, achei que era outro, é esse cara aqui, na verdade, assim, né, pra quem não sabe, pessoal, os ícones, é, não é um, não que ele não seja um ícone mesmo, mas no final das contas, do jeito que a web evoluiu, não é mais um arquivo .ico nesse caso, o que que é isso daqui, pessoal, uma fonte, então se do meu, do mesmo jeito que eu tenho o carácter A, lá no, no, no Arial, que tem um símbolo, nessa fonte aqui, ó, o search, é esse símbolo, então aqui, os ícones, né, do jeito que a coisa evoluiu, viraram fontes, e ao invés de você ter um carácter, você tem um nome pra representar um ícone, então aqui, ó, você vai ter a lista, pessoal, de todos os ícones que você pode, né, utilizar, beleza, se você procurar aqui, ó, dá pra procurar por aqui, ó, quero dar listagem, quero algo que liste, ó, deve aparecer de filtro, de listagem, tal, e por aí vai, o que a gente vai adicionar, o que a gente vai colocar é o list e o add, né, é, que acho que já vai resolver, ó, tem o add person, também, que pode ser utilizado, no caso ali, da, 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 da adição de, 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 de funcionário, e se a gente olhar aqui, ó, ó, o cara que vai ser utilizado é esse daqui, ó, tá aqui do lado direito, ó, person, add, vamos testar ali, ó, pra ver se é isso mesmo, faz tempo que eu não utilizo, ele vai, ele copiou tudo, e eu não quero tudo, então, deixa eu só pegar o texto aqui, deixa eu apagar esse cara de cima, vamos testar, se tudo estiver certo, tá lá, íconezinho da pessoa, ah, o professor ficou muito grudado um no outro, ah, daí o que você faz? Você vai lá no seu CSS, pessoal, e joga uma margem pra esquerda, pra direita e tal, pra poder alinhar isso daí, se não, pessoal, a biblioteca não vai fazer pra você automaticamente. A gente já faz esses ajustes, vamos colocar os íconezinhos ali, e daí a gente fechou essa parte da navegação, ok? Então, basicamente o que eu vou fazer, ó, pegar o ícone, adicionar, ó, dentro de cada link, e aqui ele não fez o que eu queria, deixa eu ver se eu jogar aqui na mão pra baixo, ele vai fazer, na mão ele mantém quando ultrapassa, aqui e aqui, e por último este cara aqui, que a gente consegue ver certinho, né? Então, beleza, ó, o person add, né, o outro eu vou jogar um list aqui mesmo, aqui só o add, porque não é uma pessoa, é uma folha, que podia ser bem, provavelmente tem aqui alguma coisa de adicionar, meios de pagamento, deve ter um add payment aqui, que poderia até ser utilizado, mas também não vou ficar procurando, pra gente não perder tempo com isso, é só a questão de perfumaria, tem um add card, né, não sei se isso ficaria muito bacana, mas ok, né? vamos trabalhar com o add mesmo, e aqui, o list, fechou, voltei lá, ó, e ele trouxe pra nós, dá pra gente espaçar um pouquinho isso, ok, pra não ficar tão grudado, se a gente, por exemplo, colocar uma classe ali no ícone, pode ser no ícone, e jogar uma margem pra direita, né, então eu tenho o ícone do meu lado aqui, e eu quero jogar um espacinho pra direita, a gente pode fazer isso lá no CSS, né, então eu vou criar um estilo aqui chamado ícone, e vou jogar um margem pra direita de 16 pixels, talvez seja muito, mas vamos testar, e aí eu jogo no primeiro, pra ver se vai dar certo, no ícone, ok, vamos colocar aqui no ícone, porque a gente tem o ícone e depois o texto, então o que vier depois do texto, que tenha essa, essa margem, né, class, icon, só o primeiro, pra gente testar, ó lá, ficou mais espaçado, ficou um pouquinho melhor, ok, talvez 10 seja muito, é, 16 seja muito 10, acho que vai ficar legal, e já vamos replicar isso, pra todo o resto, fechou, tá bonitinho aqui o nosso lado esquerdo, e pra gente fechar pessoal, e quase fechando a aula, né, essa parte aqui da nossa navegação, tão vendo que esse lado direito, que é o nosso conteúdo, ele tá muito grudado, tanto em cima, quanto na esquerda, e por aí vai, né, então o que a gente vai fazer, vamos colocar aqui, ó, no CSS, CSS, também uma classe chamada, a container, na verdade já existe, né, a, vamos jogar content, que é o nosso conteúdo, na verdade, e aí, ó, o nosso conteúdo, pessoal, ele vai ter um padding, né, então tudo que estiver dentro dele, vai respeitar o padding, que é o espaçamento interno, de 16 pixels, ok, e aí, a gente vai colocar, né, este carinha aqui, né, esta, é, este estilo, que a gente acabou de criar, aqui no nosso lado direito, ok, então lembra, ó, tudo isso daqui que a gente fez, ó, foi no lado esquerdo, então tem o container, né, tem o lado esquerdo, que está aqui, o lado esquerdo, tem uma lista de links, que a gente acabou de desenhar, né, fechou a lista de links aqui, fechou o lado esquerdo aqui, agora vem o lado direito, e olha que bacana, né, a gente, só utilizando o componente, nem precisou dizer, né, o que que fica do lado esquerdo, o que que fica do lado direito, se a gente fosse fazer isso na mão, teriam duas divs, eu teria que ir no CSS, através de um grid, de um flexbox, ou alguma coisa do tipo, a gente conseguiria fazer isso, mas o componente já faz para nós, então aqui, ó, eu só vou aplicar uma classe, ah, content, e agora, ó, tudo que estiver dentro, e o nosso router outlet, que é onde entram os nossos componentes, está dentro disso, vão respeitar um padding, né, então, para dentro desse cara, vai ter uma bordinha ali, ó, de 16 pixels, você está vendo, está vendo que já não está mais grudado aqui, ó, quando eu clicar aqui, também já não está mais grudado, aqui, já melhorou, né, já está um pouquinho mais bacana ali, pessoal, daquilo que a gente tinha no início, e vejam, pessoal, a nossa, é, a nossa aplicação, em termos de funcionalidade, não mudou nada, é, ela continua exatamente igual, fazendo exatamente as mesmas coisas, a gente só está jogando uma roupagem nova, né, em cima da nossa aplicação, que é o CSS, uma biblioteca de estilos, para não precisar escrever tudo, né, na mão, ok, e a gente consegue, claro, que aqui, eu já domino bem a biblioteca, e tudo mais, pessoal, mas, fazendo essa receitinha de bolo, indo atrás ali, pô, esse cara utiliza outro componente, então, eu vou lá no outro componente, ver como ele funciona, estuda um pouquinho de cada componente, vocês conseguem fazer, com certeza, pessoal, é, a, 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 a aplicação de vocês, ter um estilo legal, galera, para fechar, gostaria de estar em sala de aula hoje, né, era o nosso último conteúdo, mas, a gente se encontra aí, na próxima semana, com a prova, a, já tem, então, olha lá, eu vou clicar no cadastrar funcionário, olha lá que bacana, né, o nosso, cardzinho, aqui tem um card, né, o nosso, o, o, o formulário, né, os inputs, não estão diretamente dentro, aqui, eu coloquei um cardzinho aqui, aí a gente tem os inputs, tem o button, a ideia, que a gente faça a mesma coisa, para o cadastro da folha, que ainda está assim, vou fazer, né, o card, vou fazer o primeiro carinha, pessoal, e vou fazer o botão, para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, para depois eu upar aqui para vocês, a, mas fazendo a mesma ideia, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente fez o primeiro, testou todas as coisas no primeiro, e replicou nos demais, é exatamente igual, novamente, pessoal, quem precisar, manda uma mensagem, manda um e-mail, a gente conversa, sem problema nenhum, e quem tiver disponibilidade, quiser ir na terça de manhã, vai ser um tira dúvidas, não vai ser a aula, porque eu vou disponibilizar esse mesmo vídeo, vai lá, né, tira dúvida também, para quinta-feira, poder fazer a prova tranquilamente, mas lembrando, né, essa parte aqui do, do conteúdo, do template, não vai cair na prova, só no trabalho, ok, então vamos lá, pessoal, vamos fechar aqui, no nosso cadastro da folha, ok, vou fechar aqui, vejam que eu só mexi no HTML, no CSS, e basicamente, agora, também, no cadastro da folha, eu só vou mexer, no HTML, e no CSS, acho que, que eu me lembre, pessoal, de cabeça, é, não vai ter nada, ali, no .ts, que precise mudar alguma coisa, né, e, e, e por aí vai, acho que, só isso, já é, já é o suficiente, então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, ó, é, a gente já tem, um H2, já tem uma div, para cada input, já tem uma estrutura, que dá para utilizar, né, para, para o que a gente vai mudar, mas vai mudar bastante coisa, não vai ter mais div, a gente vai utilizar, os componentes, do nosso, da nossa biblioteca, então vamos lá, vamos fechar aqui as fontes, esse cara aqui também, vamos voltar para cá, e a gente vai aqui nos cards, pessoal, né, para fazer aquele estilo, que eu mostrei para vocês, ó, para ter um, um carinha para fora, ali, né, para desenhar o formulário, e um cara bem bacana, que não vai ter aqui, daí, talvez eu posso colocar ali, no último, no último comit, dê uma olhada aqui, ó, neste snack bar, o snack bar, ó, é esse cara que aparece aqui embaixo, acaso, por exemplo, funcionário cadastrado, folha cadastrada, né, a gente só muda de um componente para o outro, se quiser mostrar mensagenzinhas, ó, ele aparece embaixo, do lado direito, em um monte de lugar, você pode, fazer o que você quiser, com esse cara aqui, mas a gente só vai desenhar agora, pessoal, o, formulário, por que eu vim aqui, pessoal, porque a gente vai precisar da importação, né, então, vamos importar, lá no nosso arquivo de módulos, é normal, pessoal, a gente fazer todas essas importações, ok, para que a gente diga somente, o que a gente realmente quer, ah, não preciso importar, desculpa, né, já tem ali no, no, no outro componente, tudo que eu vou utilizar, já tem, da, do último comit, então, já importei o card aqui, ó, o input, o select, o button, o date picker, ah, o form field, ah, o slider, a gente não está mais utilizando, né, então, esse cara eu posso apagar, que foi o exemplo que a gente fez ali no começo, posso apagar ele aqui, ó, o slider não vai precisar, e a gente, é, começou a partir daqui, né, então, todos esses caras aqui, pessoal, foram necessários, para a gente desenhar aquele formulário, o card, o input, o select, né, e tudo mais, então, eles foram necessários ali, ah, caso na hora de você escrever seu código, não esteja funcionando, quando você começar a importar as coisas aqui, faz o que? vai lá, olha a importação, e traz para cá, mas então, vamos lá, pessoal, eu vou ter um, um mate traço card aqui, está tudo lá na, na documentação do card, ok, esse card, pessoal, vai ter, né, o card é o cartão inteiro, eu quero, para esse card, de um cabeçalho, então, vai ter um mate traço card, deixa eu fazer um negócio aqui, né, se eu abrir aqui, ele vai autocompletando, né, melhor, mate traço card, traço reader, eu vou ter um cabeçalho, e nesse cabeçalho, é o nosso H2, então, olha lá, já puxo para cá, é o texto, já dá para testar, já dá para ver, se isso daqui já está saindo, olha lá, já tem um cardzinho aqui, e ele já escreveu alguma coisa ali para mim, não está muito como um cabeçalho, porque falta alguma coisa ainda, né, mas ele já está ali, ok, então, eu vou ter um cabeçalho, e depois, eu vou ter um espaço para o meu conteúdo, então, eu vou ter aqui, o mate, traço card, traço content, então, o meu cartão, ele vai ser dividido em duas partes, a parte de cima, cabeçalho, a parte de baixo, conteúdo, se vocês olharem lá, na documentação, é a mesma coisa, para que a gente tenha um destaque, nesse título aqui, ó, a gente vai precisar de um outro, né, componente, que é o elemento de título, então, vai ser o mate, traço card, traço title, é por isso que ele não mostrou em destaque, como talvez vocês esperassem ali, ó, e aí, olha lá, né, por causa daquele, deixa até, deixa, que susto, o negócio parou do nada, aqui, pausou, na verdade, e daí, quando eu olhei, estava pausado, eu achei que isso já estava por muito tempo, vocês não vão perceber aí, mas ele parou exatamente aqui, eu apertei o atalho para pausar, não sei porquê, porque não serve para nada aqui para mim, ah, serve sim, agora eu entendi, o ctrl shift P, é o mesmo que abre a paleta ali em cima, e coloquei o atalho errado, depois eu configuro diferente, ah, mas ok, abri só agora e não perdeu-se nada, mas olha lá, pessoal, então, aqui eu vou ter o, o, o componente do conteúdo, aqui é o cabeçalho, o cabeçalho tem um título, né, ele pode ter subtítulo, né, um monte de coisa, dê uma olhada na estrutura desse componente, ah, que ele é bem bacana, ok, ah, e aí vamos lá, né, o que a gente precisa fazer é basicamente, pessoal, desenhar, esse, esse, esse componente, é, esse formulário, na verdade, e que tudo vai seguir a, a mesma ideia, então, dentro do conteúdo, eu tenho que desenhar cada div, que eu tinha aqui embaixo, né, que tem um label, que tem o input, né, que tem o ng model aqui, e por aí vai, então, pra isso, pessoal, eu vou ter aqui, ó, um mate, traço, form, traço, field, ok, ah, eu tô falando que esse cara tá, dá uma olhada lá na parte de formulário, ok, bacana a gente ter um formulário, é, olhar a parte de formulário pra isso, esse ID que eu tava colocando aqui, que na verdade não precisa, só pra gente, obviamente, não jogar fora, eu vou jogar aqui, ó, beleza, então eu vou ter, vou deixar ali o ID com o valor, legal, ah, aí, o label que a gente tinha aqui, ó, vou trazer pra cá, mas ele não vai ser um label, né, do, HTML, ele vai ser um label do material, então, mate, traço label, é esse componente, que a gente vai utilizar, aqui não muda nada, tá ok, a gente não precisa mais de nada, aqui, e agora vem o nosso input, que eu vou trazer pra cá, deleto a div que ficou aqui embaixo, na verdade, podia até ter pego essa div e ter trocado pro mate form field, mesma coisa, dá pra gente fazer assim, e aí vamos lá, pessoal, o input vai ter uma propriedade mate input, ok, o type dela tá ok, e todo o resto tá ok, já salvo aqui, ó, vamos dar uma olhada lá, no nosso cadastrar folha, e já tá bonitinho ali, ah, professor, mas não tá que nem o seu, né, o outro ali, né, não tá exatamente igual, não, porque daí tem um pouquinho de CSS aqui, que a gente vai ter que, né, fazer ali, e tudo mais, mas no geral, é isso, ah, professor, e essas propriedades, os elementos, né, e tudo mais, galera, dê uma olhada no card, pra desenhar a estrutura do card, ok, a gente vai ter o form field, né, um campo de formulário aqui, então ele vai te falar algumas coisinhas pra campos de formulário, e daí pra campos de formulário, eu posso ter input, posso ter select, um text area, então, o campo de formulário, na verdade, não é o tipo, não é o input, não é o select, é um espaço que você reserva, pra algum campo, do seu formulário, e daí, aqui embaixo, vocês vão ter o input, daí, dá uma olhadinha nos inputs, que a gente tem aqui, que você consegue desenhar, todo o seu formulário, de uma maneira, é, bem bacana, pra que ele fique exatamente igual, ali, ó, vou comentar o que a gente tem embaixo, pra não ficar, dando algum problema, ó, eu vou lá no meu CSS, do funcionário, do cadastro, e eu tinha dois carinhas aqui, ó, eu tenho aquele input, que a gente já mostrou, e aquele container, pra ele não ficar tão grudado ainda, nesse caso, eu criei, mais essas, né, esses dois carinhas, ó, então, eu vou trazer pra cá, o input, é uma classe que vai em todo o input, pra que ele fique com a metade, né, do tamanho disponível, e com o display block, ou seja, todo mundo que chegar, né, depois daquele cara, que ele seja jogado pra baixo, então, olha lá, ó, eu vou, ah, definir, essa classe do input, aqui, no form field, beleza, então, eu vou ter um class aqui, ó, né, chamado input, vou fechar isso daqui, que é a mesma classe que tá aqui, então, olha aqui, agora vai ter 50% do tamanho, olha lá, tão vendo que já ficou com 50% aqui, ok, 50% do tamanho, e como não tem mais ninguém, ele não tá mostrando ali, né, mas ele jogaria, ah, esse cara, é, pra baixo, beleza, ó, aqui a mesma ideia que a gente tá vendo, ó, ali, ó, tá bem parecido, ó, e esse containerzinho aqui, ó, que a gente também vai aplicar, só que esse container, eu tô aplicando, aqui, no card, então, no card, eu vou colocar uma classe pro container, e aí, ó, o que a gente colocou no container? Uma margem, margem é sempre pra fora, do componente, do elemento, que a gente tá aplicando aquilo, né, daquele CSS, então, pra fora deste componente, ele vai, fazer uma margem de 16 pixels, e o conteúdo, que é esse espaço mais escurinho, que a gente tá vendo por fora, aqui, né, diferente do card, que é um pouquinho mais claro, é, ele tá aplicando 16 pixels, então, tem 16 pixels de padding, e aqui, ele tá fazendo 18 de margem, se a gente olhar no nosso inspecionário, eu acho que a gente vai conseguir ver isso, vamos trazer aqui pra baixo, se eu for nos elementos, pegar aqui, tão vendo, o azul, o verdinho, são os 16 pixels, e aqui, ó, ó, o laranja do componente, tão vendo ali, ó, vai ser a nossa margem, que a gente pediu, então, tá aqui os dois carinhas, que a gente consegue, ver ali, e aí, ó, eu acho que, ó, ficou, exatamente, igual, opa, ok, exato, tem dois pontos ali, que a gente pode colocar, mas de resto, pessoal, é a mesma coisa, beleza, exatamente a mesma coisa, no commit que eu vou fazer, eu vou colocar, pessoal, pra vocês, o, o botão, vou colocar todo o formulário, né, vamos fechar aqui, colocando o botão, mas eu vou colocar, todo, obviamente, o formulário, única coisa que de template, pessoal, eu não vou colocar, é a tabela, dê uma olhadinha, a tabela, é um pouquinho mais, chatinha de fazer, mas o resultado, é bem bacana, é bem legal, então, esse vai ficar, pra vocês darem uma estudada, darem uma trabalhada, é, no componente da tabela, no resto, pessoal, aí, a nossa aplicação, está inteira, customizada, beleza, beleza, então, vamos lá, pra gente fechar aqui, ó, vamos no botão, né, vamos trazer o botão ali, pessoal, o botão, ele, é, é bem simples também, trazer ele, aqui pra dentro, do nosso conteúdo, ó, então, ele está aqui, o conteúdo, o form field, que a gente acabou de fazer, e a dívida, o botão, que eu acabei, de copiar, e que eu comi, né, um, um final de comentário ali, ah, o botão, pessoal, se vocês olharem ali, na documentação, e tudo mais, não precisa de form field, ele não é campo, então, você não vai precisar da div, ok, é, eu acho que dá pra jogar ele pra baixo, vai ser melhor jogar ele pra baixo, ó, porque ele não vai ficar no conteúdo, ele vai ficar um pouquinho mais pra baixo, então, vamos tirar esse cara aqui, deixa eu lembrar como é que ficava, se era dentro ou fora, mas aqui, a gente já consegue ver, aí, qual é o estilo que eu quero? Ah, professor, não sei, dá uma olhada lá nos componentes, ele vai falar, tem esse cara aqui, match, né, traço, raised button, vocês vão ver o jeito que ele vai ficar ali, ah, qual é a cor que eu quero? Vamos colocar uma cor aqui, quero, sei lá, aqui eu quero o warm, não quero o primary, vamos ver como é que vai ficar, qualquer coisa, a gente muda ali, e acabou, é basicamente isso que a gente precisa, vamos voltar ali, e tá lá o nosso botãozinho, pra fora, deixa eu colocar ele pra dentro, pra ver como é que vai ficar do conteúdo, mas eu acho que pra fora, tanto faz, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma, talvez um pouquinho no espaçamento aqui, mas não vai fazer diferença nenhuma, e ele vai funcionar, clicando, já tá clicável ali, tudo bonitinho, pessoal, ele já tá funcionando ali, ok? Pessoal, posso até mostrar, esse carinha aqui, ele tá aqui, nos botões, se você olhar aqui, no código, esse carinha aqui, é exatamente o cara que eu coloquei, beleza? Com as mesmas coisas ali, com as mesmas cores, e por aí vai. Então galera, a parte do template, claro que ela dá um certo trabalho, não tô minimizando o trabalho, de montar isso daqui, mas não é a parte principal, então minimamente, o que eu espero, é algo que a gente possa fazer, nesse sentido, ok? Que fique, mais ou menos, com essa ideia, vocês podem utilizar, qualquer outra biblioteca, caso achem, de repente, mais fácil, ou que tenham mais familiaridade, e o trabalho aqui, pessoal, com a biblioteca, é sempre o mesmo, escolheu lá, agora eu quero, vamos pegar algo que é bacana, que de repente, eu quero um, o progress bar, vai ter que envolver, o .ts, porque se você quer, algo carregando, você vai ter que ir, abastecendo, essas informações, né? Mas vamos pegar aqui, o snack bar, que eu falei, e o snack bar, também vai precisar, do .ts, o que você vai fazer, você vai lá, na sua API, copiar ela, ah, professor, daí como é que eu faço, como é que eu clico aqui, olha o exemplo, olha aqui, o form field, label, tal, tal, tudo bonitinho aqui, né? Certinho, exatamente como a gente fez agora, o que que tem de snack bar aqui? Nada, não tem nada de snack bar, por quê? Porque o snack bar, ele acaba aparecendo, só num determinado momento, ah, mas eu acabei de ver aqui, olha, que tem um clique de um botão, legal, legal, então se você olhar neste caso, neste caso do snack bar, porque ele só vai aparecer, quando clicar no botão, né? Terminar toda a ação lá, se a gente olhar aqui no .ts, olha, ele fala aqui, tá aqui o cara que faz, o snack bar abrir, ok? Tem uma classe, né? Chamada, é, de uma classe, não, desculpa, é, um, um método chamado, open snack bar, que é, o mesmo método que tá aqui, e pra você abrir o seu snack bar, pessoal, é basicamente isso, diz.underline snack bar, ponto open, e brinca com ele, claro que vão ter várias coisas, vários outros exemplos aqui, ó, com tempo, pra abrir do lado direito, do lado esquerdo, mas galera, é sempre a mesma coisa, beleza? Adiciona o snack bar agora no final, é, nos dois cadastrar, vou terminar, pessoal, o, o, o formulário aqui, e fechou, as tabelas, deem uma olhadinha, que isso fica como, estudo, beleza? Ah, pessoal, então era isso, ah, o pessoal de terça de manhã, é, vai ter, é, aula comigo ainda, antes da prova, continuar normalmente, mas eu vou passar o vídeo pra eles também, mas quem quiser, né, quem tiver vendo o vídeo, e quiser, pessoal, assistir a aula de terça de manhã, que é um tira dúvidas, com dúvidas de vocês, podem vir o pessoal da noite, com o pessoal da manhã, que eu atendo, todo mundo, beleza? Pessoal, valeu, valeu, ah, infelizmente, essa foi a nossa última aula de conteúdo, gostaria, obviamente, que fosse em sala de aula, bem provavelmente, a gente terminaria antes, teria mais um tempo ali, dentro da aula, mas, infelizmente, não foi possível, é, mas também a gente não, não saiu prejudicado, beleza? Valeu, valeu, galera, um abraço, se precisarem de alguma coisa, mandem e-mail, e é isso, abraço, até mais. tchau, 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 Obrigado.